Ó, a grande vencedora da internet, que é uma votação, que apesar de não levar pra etapa estadual, mas é uma votação que é um reconhecimento de trabalho, né? Que quem vota na internet é porque é querida, porque tem os seus fãs, os seus seguidores. Então, é... a grande vencedora é a Dalila Rodrigues, da Powerful Team. Pode vir, Dalila. Pode vir, Dalila. Pode vir, Dalila. Pode vir, Dalila. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto